Olha, nossa equipe de reportagem está aqui na Avenida Walter Lauro. Nós fomos abordados por uma moradora que falou sobre uma situação que aconteceu na tarde desta última segunda-feira. Um ataque de abelhas a um senhor. Como você vai vendo nas imagens, ali naquele poste existe ali um enxame de abelhas que acabou ali ficando alvoroçadas e atacou um senhor. Segundo as informações dessa moradora, ela já até mesmo já foi no meio ambiente para poder estar comunicando essa situação. Já haja vista que essa avenida é muito movimentada, tanto por alunos que vão para a escola Presidente Costa e Silva, como também que vão para a escola Comendador. E por aqui está um perigo. Como as abelhas já fez uma vítima na tarde desta segunda-feira, está arriscado a fazer mais vítimas de ataque de abelhas nesse mesmo local. Isso, eu fiquei bem preocupada ontem, na hora que eu estava retornando do trabalho. E eu fui passar por essa via e vi o senhor se debatendo aqui na rua, a bicicleta dele caída no meio da rua. E demorou um pouquinho para me identificar que ele estava sendo atacado por abelhas, né? Eu tentei, assim, avisar outras pessoas que estavam vindo na mesma via para evitar passar por aquele local porque estava tendo ataque de abelhas. Vi outras crianças passando do outro lado da rua que também foram atacadas. E até que a gente conseguiu chegar nesse senhor que estava sendo atacado e os outros vizinhos socorreram, começaram a jogar água nele até tirar todas as abelhas e levaram para o hospital, né? É a informação da familiar dele que passou para mim. Ele ficou internado até a madrugada no hospital e ele teve mais de 100 picadas de abelha. Mais de 100 picadas porque ele estava aqui próximo e as abelhas atacou ele, então? Sim, ele estava passando de bicicleta na rua e elas atacaram enquanto ele estava passando. Eu não sei se ele caiu da bicicleta, se ele desceu, se ele estava empurrando, como que estava. A hora que eu cheguei aqui, a bicicleta já estava jogada no meio da rua e ele se debatendo aqui na avenida, o que também era um risco porque no desespero ele poderia ter entrado na frente da via e estava passando o carro o tempo todo, né? Então, assim, estava bem arriscado, eu fiquei bem preocupada, eu moro aqui no bairro e essa rua aqui, essa avenida é acesso das crianças da escola, né? É na esquina do asilo e a gente vê que às vezes alguns idosos saem para dar uma caminhadinha aqui em volta do asilo mesmo, né? E é bem aqui, então assim, é bem preocupante. Você como mãe, como moradora, então, traz esse alerta para que essa situação não venha a acontecer com outras pessoas? Com certeza, é desesperador, gente, você vê a cena da pessoa se debatendo e você fica até meio perdido também, não sabe como fazer para evitar que você também seja uma vítima ali, né? Mas quer ajudar e, assim, é bem preocupante, deu muita agonia de ver aquilo dali.